É, agora os cientistas estão perplexos, não sabem como explicar esse fato, mas vejam só. Está acontecendo uma seca tão forte na Itália, que os canais de Veneza, Veneza é aquela cidade que fica com as ruas, não ruas diretamente, mas ela tem vários canais que passam entre os prédios, entre a cidade, em que se trafega de barco, e essa água está secando, está vendo? Esse barco que está aqui atrás, ele era para já estar aqui na frente, e a água, pelo menos na altura dessa parte molhada aqui da pontezinha, essa parte mais escura. Olha aqui um vídeo para você ter uma ideia da situação. Ó, deixa eu dar um pause aqui, como que pausa essa bodega? Aqui ó, e caramba hein, só quero pausar um negócio, essas tecnologias. Ó, então, essa parte aqui era para estar toda cheia de água, né, e o que acontece? A água abaixou tanto, que os barcos estão até aqui parados, e provavelmente não dá para andar barco aqui no meio. Daí tem várias imagens, ó, está vendo? A água era para estar toda nesse canal aqui, e as pessoas, elas teriam que se locomover de barco. Então, os serviços de barco, táxi, os serviços de locação, enfim, em grande... Ó, a dificuldade que esse cara está empurrando, ó, está até meio cansado já, mano, está difícil aí, entendeu? Tem que navegar bem no meio, inclusive não pode navegar muito perto da parede, porque, como às vezes é meio côncava, né, a passagem que ele anda, então fica difícil, né? Então, isso daí é mais uma prova que o aquecimento global falhou, né? Então, não tem como você explicar isso aí sem você ajustar o discurso, essa que é a verdade. Agora, se você faz um ajuste de discurso, é óbvio que eles vão conseguir explicar tudo. Mas, gente, eu lembro, né, mais de 20 anos atrás, quando eu estava na escola, já se falava, né, ah, aquecimento global, em 50 anos a água do mundo pode acabar, água potável. Nossos dias ficaram cada vez mais quentes, mas, e daí agora, o que você faz? Você ajusta todo esse discurso, troca o aquecimento global por mudanças climáticas. Daí você vai conseguir explicar tudo, mas de fato isso está acontecendo. Por quê? A inversão do campo magnético da Terra está cada vez mais próxima, e a gente vai ter verões mais quentes, invernos mais frios. Nesse caso, inclusive, eles estão no inverno, né, estão passando por um período de seca. Então, o clima do mundo todo começa a sofrer graves alterações, grandes alterações. E se você pega períodos anteriores, também a gente teve mudanças climáticas antes da existência do ser humano, que foram absurdas, né, em um curto espaço de tempo, em coisa de um ano, chegava a aumentar 5, 10 graus, por exemplo, tá? Só um exemplo que eu estou dando aqui para vocês. Enquanto eles falam que o clima médio do mundo vai aumentar em torno de 1 ou 2 graus por conta da ação humana. Não, sem ação humana já teve mudanças muito mais bruscas. E você acha mesmo que o ser humano consegue mudar o clima do mundo assim? No máximo, você vai fazer aquele esquema de bombardear as nuvens para fazer a chuva cair, né? Tem alguns esquemas aí, que até a gente acusa dos terremotos que aconteceram, né, de ser determinadas ações, enfim. Mas você não consegue, você não consegue fazer a temperatura mundial mudar por conta da ação humana, tá? Não existe prova nenhuma a respeito disso. Existe um conjunto de suposições, um conjunto de hipóteses que não se provam, tá? Essa é a diferença. Não é nem teoria do aquecimento global. É hipótese do aquecimento global. Teoria totalmente diferente de hipótese, tá bom?